Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um épico episódio do BTV e aqui a ação já tá rolando. Cara, eu já tô desesperado aqui porque, né, enfim, Rainbow Six, né gente? Gente, muito bem, então, nós estamos jogando Rainbow Six e hoje o nosso convidado especial é o Guilherme Oz, que tá com a gente por Skype. Olá! Olá! Olá, tudo bem, amiguinhos? Tudo bom? Yey! Olha só que beleza! E aí, a gente já tá jogando, né? O Felipe já tá... Panetone tá concentrado. Panetone tem que ganhar. Já tô meio uma sala na cara. Panetone tem que sempre ganhar, entendeu? Ó, vocês estão meio... concentração aí, muito bem. E você que chegou na live agora, que está nos acompanhando, hoje o nosso sorteio vai ser especial. A gente vai fazer o sorteio via Facebook. Isso é um negócio bem bacana. Nós criamos aí, recentemente, o nosso grupo UBTV Brasil no Facebook. Então, pra participar do sorteio hoje, que é uma aqui de Trackmania pra Xbox One, você vai entrar no nosso grupo UBTV Brasil. É muito fácil, você vai lá na descrição... Ixi, olha você... Não, relaxa, relaxa, relaxa. Essa aqui é a simulação. Agora é só aquecimento, não faz mal. Agora posso falar agora. A gente queria mostrar como perde. Isso aí. Posso falar já agora. Muito bem, clica lá na descrição, entra no nosso grupo UBTV Brasil no Facebook e você pode comentar no post maravilhoso que eu vou fazer no Facebook para participar do nosso sorteio. Rari, você percebeu que a live de hoje é a primeira dessa semana, a única que nós estamos juntos? É verdade. Olha só. Alphalete 3 confirmado. Porque essa semana a gente meio... Alphalete 3 confirmado. Hã? Alphalete 3 confirmado. Alphalete 3 confirmado. Hã? 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 Vai nessa. Hã? 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 A primeira foi aquecimento, a gente estava aqui jogando contra um clã, né Gui? Então a gente está aqui pegando... Então vocês apanharam. O Guilherme jogou muito pouco, está aprendendo as mecânicas do jogo, então a gente chega lá. A gente chega lá até o final da live, vamos ver se vai rolar. Um dia a gente chega aí, a live tem 3 dias, né? É. Aham. Vamos lá. Vamos direto para a ação, Luiz? Você pode colocar na nossa tela aí já, a tela que a gente vai jogar no mapa fronteira. Então nós vamos começar atacando. Eu vou aqui de Blackbeard, o meu bebê, o meu falcão, o meu urubu. Cara, o teu bebê tem barba negra, velho. Oi? Blackbeard? Blackbeard. É o bebê. Não, é que é muito estranho você ter falado bebê para um cara chamado Blackbeard. É, é porque é Blackbeard. Blackbeard e bebê. O meu bebezinho. O meu bebezinho. As minhas piadas são muito rápidas. Foi bom. O Guilherme vai de Bucking. Então, vamos que vamos. Porque você vê, ele vai de Bucking, porque ele não jogou nada, né? Então ele tem a versão Gold, ele só tem 2 de ataque e 2 de defesa. Só que um dos de ataque eu estou usando. Então, só sobra o Bucking para você. Vamos que vamos, vamos lá, vamos ganhar. Isso aí, não, vocês conseguem. Nada disso. Tem que ser esperançoso, o negócio é maravilhoso. E galera, vamos lembrar o seguinte, quero lembrar a todos vocês, que nós estamos nas vésperas da semana mais importante no mundo dos games aí do ano, certo? É o adversário, então, pera. A gente vai ter a E3 semana que vem, muitas novidades. Já estão tendo várias novidades, porque agora, inclusive, eu estava até falando com os amigos, a E3 não é mais só um evento, né? É um período de novidades, então, porque as empresas agora não fazem mais só a participação do evento, né? Mas elas também já lançam notícias antes, como a Ubisoft mesmo, que já anunciou o Watch Dogs 2 ali com o trailer e tudo mais. Então, a gente vai ter uma semana, a semana que vem, bem corrida. E nós vamos tentar aqui no UBTV fazer um resumão todos os dias para vocês, o que está rolando, quais foram os trailers que saíram, quais são as novidades mais legais. Não só na Ubisoft, mas também nossos feelings aqui. Por exemplo, eu torço muito por um Red Dead Redemption 2, da Rockstar, esse ano. É muito bom, né? Eu acho que vai ser legal. Ah, é, Luísa, isso aí. Sonhos sempre podem acontecer, né, Luísa? Então, vamos que vamos. Quem sabe, não é mesmo? No Portal foi anunciado no E3, vamos lembrar isso. Portal 2. Isso aí, a esperança é a última que morre, né? Exatamente. Então, vamos lá. Isso mesmo. Nossa, Gui, você está do outro lado do cenário, cara. Ah, explorando. Eu estou seguindo a Deadpool, cara. Deadpool, meu senhor, e nada me faltará, velho. É, então, é que a gente está já no lugar aqui, já. Amigo, você vai ficar realmente no celular na frente da base dos caras? É isso mesmo? Sai daí, velho. Claro. Olha, ele está no candy. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, saiu, né, amigo? E aí, o que você vai fazer? Ele quer botar... Nossa senhora, gente. Opa. Ih, rapaz, alguém já lançou. Piusy morreu, Piusy morreu. Deixa eu dar uma olhada aqui o que nós temos aqui. Deixa eu ver. Opa, está livre aqui, hein? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ó, Geralt está ali dentro. Então, tá bom. Inimigo lá fora, do outro lado errado. Opa, olha que passa. Ah, ele vai entrar aqui, hein? Nossa, Deadpool foi embora, não está nem aí, velho. Bora, Deadpool. Ah, Deadpool, vacilão, hein, cara? Meu maluco. O cara estava aqui fora. O cara que saiu. Ih, 4x4, hein? 4x4. Eu fui avistado, droga, tem uma câmera aqui. Maldita, Valkyria. Peraí, Glass, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma, calma. Gui, ia ser. Calma. Nossa, o biciclão é uma aranha aqui grudando nas paredes. Ah, está ali, ó. Já foi. Já foi avistado, já é. Ah, você roubou meu frag, né? Desgraçado. Só ouço o choro, cara. Não, mas tudo bem, ajudei a matar isso que é importante. Como diria o filósofo, o importante é o que importa, cara. É isso aí. Chorão. É grande o filósofo. Ai, ai, caraca. Ui. Isso mesmo. Nossa, cara. A gente disse uma coisa parecida com o skate. Skate. Ó, você está vivo, Gui. Quero ver a odd. Ó, está na sua câmera agora. Chorão escreveu um poema para você agora. Então já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Você morreu, então já era, mano. Aí, Gui. Caraca. Ah. E aí, aí, mano. Porra. Esse Deadpool fica roubando o fracking das pessoas, cara. Desgraçado. Que feio, hein? Que feio. Cuidado, lá no fundo, lá no fundo, Gui. Pessoal, tem esse cara. Nem o inferno aceita ele mais. Cara, não fica... Nossa senhora. Tem um buraco na sua direita. E ele assistiu o companheiro morrer. Nossa, você está sozinho. Tem um buraco. Não queria dizer nada, mas você está sozinho. Não. Por quê? Você virou. Meu coração se espalhou. Olha o buraquinho, olha o buraquinho. Olha lá. Puta, velho. Fala sério. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a Valkyria. Nessa fase a Valkyria é legal. É, vamos... Não... Ah, não sei, cara. Eu vou na Valkyria. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O Reginaldo Júnior perguntou aqui pra mim, pro Luiz e pro Fê se a gente vai na E3. A gente não vai porque a gente é patente baixa. Mas o Gui vai, se você quiser. Ô, moleque, ontem eu vi uma foto que estava a maior galera do YouTube. Estava o Damiani, estava o Patife, estava o Castanhari, estava o David Jones, estava a namorada... Estava o Cross, estava a namorada do Patife, estava a namorada do Damiani. Só. É, era essa. Cara, achei muito da hora. Muito da hora. A galera partindo. Um alô pro Drizzy que não conseguiu dar o... Ah, e estava o Funk. O Funk. Estava o Funk também, é verdade. Ah, quem é o Funk? Sabia que estava... Conhece o YouTube, né? Hã? O que eu passei, ninguém conhece esse cara. Ninguém conhece esse cara, né? Pode crer, não sei por que eu falei do Funk, cara, mas beleza. Ah, tanto é que esqueceu. É, exatamente. Funk? Quem que é o Funk? Opa, o Carlinhos. Funk é aquela música lá, né? Não, não, não. Ô, essa mesmo. Boa, amigão, boa, amigão. Deixa eu botar câmeras ali. E eu tento botar uma outra ali. O Victor Ribeiro falou que o Guilherme está todo perdido, mas eu acredito nele. Acredito que tudo vai dar certo. É isso aí, o negócio é ter fé. O negócio é ter fé. É mesmo. Enquanto isso, eu vou olhar as câmeras com a Frost, com a Vapia. O Chorão já dizia isso. É, olha só. Concentração, concentramento. A porta tem um pente, isso aí. Ali, ali, ali. Olha o nervoso. Caraca, velho. Tinha uma galera ali, vocês viram? Não, não foi apetitado, não. Tinha uma galera ali. Eu vi um cara só. Mas já teve ching-kill do outro lado, então. Nossa, eu matei o cara e vi uma galera ali. São duas e cinco. Os caras com monitor de tubo, hein, tá ligado? Né? Monitor de tubo, hein? Toma. É a prefeitura isso aqui. Brasil. Nossa, o cara foi caindo aos poucos ali. Sofrendo. É. Ah, ninguém sobe pela escadinha legal. Procurando, procurando. Pô, ninguém. Opa. O que dê? Ali, ó. Do meu lado. O cara tava aqui do lado. Ai, ai. Putz. Foi. Nossa, o cara foi muito burro, né? Eu acho que ele... Ele foi muito lento. Ele se assustou. Cara, ele deve ter me matado, esse cara. Deixa eu ver aqui se eu acho as pessoas. Nossa, que decoração louca, essa máquina de refrigerante. Os caras matando e o outro, jogando na máquina de refrigerante. Que vitória, hein? Que vitória. Felipe, enquanto isso, diga. Você ganhou, por enquanto? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. T.W. D.F. Uma coisa aí que eu não sei que é muito complicada. Perguntou como funciona o Starter Edition. E qual que é a diferença dele? Como funciona o Starter Edition, galera? Pois é, a Ubisoft lançou o Starter Edition do Rainbow Six Siege, que é um pacote para iniciantes. Sabe aqueles que estão na dúvida se gostam ou não do jogo, mas estão vendo tanta coisa legal sobre o jogo. Tem muita gente jogando e o jogo realmente é muito bacana. Quer comprar, não tem muito dinheiro. Então, é uma versão que custa R$ 49,90. Ou muito mais barato. Bem barato, cara. R$ 50,00, pô, para o Rainbow Six. Eu já estou com mais de 200 horas no jogo, cara. R$ 50,00 para 200 horas de jogo, por exemplo, é... Cara, dá para você jogar tranquilamente. Qual que é a diferença? Você ganha, com essa versão, dois operadores de bate-pronto e você ganha ainda 600 créditos que você consegue, com esses créditos, comprar mais dois operadores ou alguma outra coisa ali que você queira dentro do jogo. Ou seja, você consegue quatro operadores com R$ 50,00. Lembrando que comprar, na verdade, é com o dinheiro do próprio jogo. Conforme você for jogando, você vai ganhando ali os créditos e você usa ele para comprar os outros operadores. Exatamente. Comprar, né? Porque a única coisa que você vai precisar fazer é jogar mais. Pô, que legal, né? A versão standard do jogo, ela não te libera nenhum personagem e você vai adquirindo eles aos poucos. E os personagens não são tão caros. São baratos com a moeda de dentro do jogo. Você tem que jogar um pouco para conseguir liberar todos. Com a Starter Edition, você ganha já quatro operadores de bate-pronto, porém, todos os próximos operadores são bem mais caros. Mas não caros de dinheiro real, caros de renown, que é a pontuação que você ganha jogando. Então, aí você vai ter que realmente se dedicar muito mais para conseguir ter todos os operadores. Então, é uma faca de dois gumes. Você paga menos na vida real para ter alguns operadores ou paga um pouco mais na vida real para ter os operadores com acesso mais facilitado. Mas assim, Felipe, você joga com todos os operadores? Por causa do meu canal, eu jogo. Não, sim, mas... Se eu não tivesse o meu canal, se eu fosse brincar, por exemplo, eu hoje gostaria de jogar só com o Blackbeard e com a Valkyria, que eu gosto muito deles. Então, eu não precisaria de outros, entendeu? Sim, é assim, não precisa ter todos. Não precisa ter todos. Vamos ver no mês que vem, né? Eu tenho... Vamos ver no mês que vem, aí a próxima expansão. Se a pessoa pegar o Season Pass, fica tipo R$90,00, ainda é barato, e ainda a pessoa tem mais os da DLC de graça. Exatamente. É, se você compra, por exemplo, o Season Pass mais essa versão Standard, você já tem pelo menos quatro operadores e mais quatro das DLCs. Então, você já ganha aí oito operadores. Ó, a galera tá explodindo a sala de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Ali, as derecha. Vou chamar a câmera aqui. Olha, ele agradeceu o Tui... 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 Quem? É, ele que mandou a pergunta. Quem que mandou a pergunta? Calma, respira. T-W-D-I-I-F-E-E-H-K-Z. É, você. Você, amigo. Você do nome difícil. Tudifix. Nossa, é boa a pergunta, cara. Que idioma é esse? Que idioma é esse, meu amigo? E o pessoal tá afiado aqui. A Seirem já tinha respondido pra ele antes da gente mesmo. Que isso, hein? Ó, tô entrei na sala. Os cenários são tão grandes que eu me perigo, cara. Estagiário também, ó. Entrei na sala. E, Fê, o Felipe Araújo falou que, ó, é uma desgraça aí. Porque, como assim, Panetone? Você largou o Tachanka? Você não ia jogar de Tachanka? Por que não? Porque eu já sou mestre no Tachanka, entendeu? Então, não necessariamente preciso continuar jogando com ele. Mas, peraí, que agora Panetone está muito concentrado. Ixi. O objetivo tá aqui do lado. Ó, tá dando a desculpa aí pra largar o Tachanka, hein? Tô sabendo. Calma. Que violência, gente. Pra que isso? Pois é, né? A gente não pode cantar e brincar juntos. Pra que isso? Coisa absurda, velho. Vamos todo mundo no pátio das mãos e ficar agachando. Minha tecla deu problema aqui. Ixi. Peraí, voltei, voltei, voltei. Sorry, gente. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Ô, Gui, você tá morto, né? Isso mesmo, amiguinho. Se liga, se liga, se liga. Ah, ele saiu do lugar. Ele saiu do lugar. Porra, eu fui mirando certinho, mas ó, ele deu uma andada, ó. Desgraçado, cara. Ele quase não deu certo também, foi mal cagado. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Bora lá, bora lá. E o Reginaldo Júnior perguntou se hoje vai ter sorteio. E sim, ele falou que espera que seja de Xbox One. E é! Olha só, pra participar do sorteio hoje é um pouquinho diferente, mas é muito legal também, porque de brinde você vai ter acesso aí a todas as coisas maravilhosas que tem no nosso grupo do UBTV Brasil no Facebook. Isso aí. Você vai, assim como nos outros sorteios, descer ali na descrição e clicar no nosso grupo do UBTV. Você vai participar, o nosso maravilhoso estagiário, o Nicolas vai te aceitar no grupo, ou eu, ou o Luiz. É, estagiário, é tudo que pode... Eu não, porque eu tô jogando. É, o Fé tá jogando. E, bom, aí você comenta lá no post que eu fiz o sorteio e a gente vai sortear de forma aleatória, escolhendo um número. Isso aí. Muito bom, muito bom, Haru. Porque o pessoal tá mandando muitas coisas criativas aí que, bom, a gente não escolhe quem vai ganhar, né? Então, é legal de você postar essas coisas num post que você faz aí no grupo do Facebook, bem bacana. Galera, eu vou falar um pouco menos na live, porque eu tô concentrado. Eu quero que a gente ganhe, porque a gente tá perdendo de 2 a 1, e essa a gente tem que ganhar, cara. E, rapaz? Essa a gente tem que ganhar bonito ainda, hein? Eu vou colocar outro. Acho que tem alguém lá em cima, cara. É, porque agora não tem ninguém, agora é só amigo. Ah, então tinha um bichinho que eu vi passando. Fecha aqui, fecha aqui. Esse Nicholas é muito rápido, eu fui colar o link, ele já colou em todas as redes. Já tá de olho aí, né? Seria engraçado se o link tivesse errado, tá ligado? Tá naquela aba alternativa lá. Merda! Ai, estagiário. Ai, estagiário. Olha o perigo aí. Não ia durar um dia a mais aqui, viu? Deixa eu te falar um negócio. Que nada, você ama ele, a gente sabe. Ele é o único que entende o seu PC Master Race. Concentramento, concentramento. Cara, qual os malucos do Xenic Over aqui, ó. Fazendo as reformas na hora. Desgraçado. Ele queimou, ele queimou, ele queimou justamente o... O Cap'n. Também com essas casas drywall, tem que fazer reforço mesmo. Eu dou um... quebra a parede? Olha lá, ó. Tentou me matar, ó. Não acertou. Não tô tão colado assim na parede, amigo. Cara, essa cena do refém ajoelhado no meio do arame farfado é tensa, velho. Fiquinhos fortes, cara. Cenas fortes. Nossa, tem um Tachanka aqui, caraca. Em sua homenagem. Quem diria, não é mesmo? Fico muito feliz. Ele tá assistindo a live, ele só escolheu o Tachanka. Fico muito feliz. Tem lugar bom pra botar um refém, hein? Vamos esconder ele numa caverna? Né. Vamos esconder uma ilha, né? Vamos botar numa casa de drywall, tá certo? Opa, quebramos o termite, hein? Matamos o termite. Show. Deixa eu olhar a minha câmera. Acho que tô achando que tem alguém aqui na frente. Acho que estou achando que tem alguém aqui na frente. É, eu também ia falar isso pra tu terça chato. É quando a gente tá muito no jogo, é difícil, né? O cara tá lá fora. Cara, eu vou dar a volta. O problema é ali, né? Vamos lá, vai. Vai. O meu! Puxa! A pistolinha! Nossa, a barulha desativa é quase igual a da 12, né? Cara, ó. Eu vou tentar matar ele aqui, ó. Já tô feliz. Matei alguém agora. Droga, não peguei. Ih, o cara morreu ali, ó. Achei que ele estivesse ali. Cara, eu tô sim. O cara caiu, hein? Que lindo. Ah, mentira. Mentira que ele me viu. Caraca, o tiro foi tão... Ah, não acredito. Eu vi ele na câmera. Ui. Essa peça, ela tá solta aqui, cara. Eu não consegui encaixar ele direito aqui. Tá vivo, Gui? Sim. Eu tava pensando, que tipo de banheiro é esse, cara? Que coisa humana, cara. A gente lá, mó concentrado pra ganhar. O Gui tá, tipo, mirando no mictório ali e tal. Ah, mas vocês viram que tem aquela teoria que, ó, o jeito certo do ser humano fazer o número 2 é de... É, agachado. De cócoras. Pois é. Ah, e... Putz, a gente sempre que fala disso eu esqueço daquela propaganda maravilhosa que são uns unicórnios, assim, fazendo cocô de sorvete colorido. Que é maravilhoso. É de um suporte pra você fazer cocô na posição certa. Eita. É, existe isso. Eu só precisava... Cara, eu não sei que canal vocês estão assistindo, velho. Eu só sei que nessa época do ano, principalmente essa semana, eu queria muito que minha privada tivesse aquecimento. Aquecedorzinho. É, porque tá difícil, cara, você acorda lá, tá tipo 7 graus, 8 graus, aí você precisa fazer aquela primeira, né, primeira necessidade do dia. Aí você já acorda, acorda já. Aí você já cola no negócio, você cola e você não consegue mais sair. Eu só queria que o meu chuveiro vencesse o frio, porque eu tô tomando banho frio com o chuveiro no máximo. É, pode crer, cara, o chuveiro não tá vencendo a temperatura. Tá, cara. Tá muito frio, cara. Tá muito frio, tá muito frio. Tá um absurdo de frio. O meu penso, mas ele tem dois, dois jeitos só. Ou é congelando, ou é arrancando a pele dos ossos. Então, mas no máximo, que é tipo, muito quente, não, não vai. Tá, tipo, normal pra frio. Pega o bichinho ali. Pega ele, pega o bichinho, pega o bichinho. Mata aí, mata aí, mata aí. Caraca, isso me lembrou o primeiro vídeo do rato porrachudo. Porrachudo. É muito bom, né? Pega ele. Pega ele. Pega ele jogando fio, cara. Que jogo. Caraca, primeiro que eu assisti na minha sítia, tá ligado? Eu também, cara. Aquela menininha. Eu tinha vontade de socar o negócio de jogar longe. Era muito teto. Eu escutava só risadinhas. Eu já queria quebrar essa mesa. Vão vir todos aqui, cara. Nossa, eu vou pegar todos eles aí. Ui. Vou pegar todos eles. Ô louco, bicho. Passar o horrodo. Ai, filha da mãe escapou de mim. Não acredito. Tem uma tweet. Porra, mano. Tem uma zuba aí. Tem uma zuba aqui. Não, engraçado que eu sou um fantasma, né? Eu passo. Eu passo no arame farfado não dá nada. Eu passo no sensor não dá nada. Ufa. É porque você é da defesa. O que você faz não te prejudica. Então quer dizer que é a imaginação? O que faz não te prejudica. É. Você tá em coma. Você tá bem filósofo, né, Luiz? Você tá em coma. É tipo coma. Falar em coma eu tô com fome, hein? Nossa senhora. Nossa. Falar em coma eu tô com fome. Eu tô, cara. Qualquer coisa eu preciso com vida agora. É. Olha o Tachanka matando. Olha o Tachanka matando geral, velho. Boa, garoto. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Morrer. Não, não. Isso mesmo. Não, isso é comigo. Eu vou fazer o Tachanka matando agora. Eu vou pedir aquele retirante daquela máquina e tenho certeza que ninguém vai me matar. Não vou não. Calma aí, calma lá. Nossa, que cobra de arte horrorosa. Essa estratégia já é conhecida. A gente tá bem aqui em cima, tá vendo? É o Pula Pirata Invertido. Né? Galera, vocês podem mandar suas dúvidas aí. Ah, já tô coletando todas aqui. Perguntas aqui pra Haru, pro Gui, Oz. Manda aí, manda aí que é nóis, hein? As pessoas ficam aí querendo ganhar o jogo. Eu tô fazendo um tour conhecendo o cenário aqui. Bando de trouxa porque matar os outros, né? O negócio é ficar mexendo aqui. Estamos em momentos de concentração aqui. Mas manda aqui a sua dúvida, a sua pergunta, a sua piada que a gente responde aqui. Nós mostramos pra você na live. Vai ser muito divertido. Vai lá, Deadpool. Vou lá com Deadpool. Bora, bora, Deadpool. Falando em piada, agora eu lembrei daquela figura. Baleia. Aí aparece uma baleia com a roupa do Edson. Baleia assassina. Nossa. Caralho, de onde veio esse tiroteio? Veio daquela porta. Direita. Não veio da porta, veio. Acho que veio da esquerda. Ali, até o cara morreu agora lá. Não, mas pode ter vindo dali, não dali. Tem uma força de sangue ali? Não, mas veio dali, dessa porta. Dessa ou dessa? Dessa. Ah, bom. É só você ver pela marca de sangue. Que aí você consegue ver. Não, é que se você for finalizar ali pela física, o sangue tá pro outro lado. Então ela veio do outro tiro. Ela tinha que ter visto direito. É, então. Olha o call errado, Luiz. Eu fui olhar pra lá. Se eu tivesse virado pra lá, eu matava o cara antes dele extrair o refém. Falhamos miseravelmente. A vaca errou. Essa é a minha vida, cara. Galera, seguinte. Grila, cara. Deixa eu explicar o negócio. A gente tá se aquecendo. Esse é só o Nisa Live. Começou aqui, bonitinho. Só o Nisa Live. A posição do Panetone aqui pra jogar não é tão boa, mas o Panetone foi o MVP da partida aqui do nosso time, entendeu? O Guioss foi o último. E é isso aí. E assim a gente caminha, entendeu? Pra chegar lá. Pra chegar lá. Ó, mas o Gui, ó, ele pensa em salvar as pessoas. Olha só que coisa legal. Duas assistências. Não, mas assistência não é salvar a pessoa. Então, ele ajuda as pessoas. É só desprezer. Ele pensa em ajudar as pessoas. Ele é muito altruísta. Ele é um cara legal. Ó, que coisa boa. E galera, seguinte, quem quiser jogar com a gente no PC, avisa aí, viu? Porque eu adiciono você aqui e você joga comigo e com o Guioss aqui no jogo. Bora lá. Vamos que vamos. Isso aí. Aproveitar. Melhor ainda, né, amiguinho? Sim. O Haru, você tem algum tipo de quiz hoje? Tem, tem. Hoje nós temos o BTV Quiz, sim. Mas antes nós vamos ler os comentários aqui que nós estávamos concentrados no Rainbow Six e eu guardei todos os comentários que vocês mandaram pra gente. Olha só que beleza. Enquanto a gente estava falando aí de vaso frio, o Hurley, ele... Hurley, Hurley. Putz, como é que... Desculpa se eu... É o cara do... É o cara do Lost? Não, é Hurley. Ah, tá. Ele falou assim, é que vocês não moram no Paraná. Na minha cidade teve menos 3 graus. Mas vamos dizer que o Gui mora lá no sul, não mora, Gui? Paraná, eu moro no Rio Grande do Sul, é Serra Gaúcha, meu amigo. Bah! Bah! Bah, você não sabe que ia ter frio? Aqui a gente bebe leite quente? Leite quente que dói o dentro da gente. E ficam comentando, tipo assim, o pessoal no Rio, ai, 10 graus, tá frio. Não tem coisa mais chata que um otário chega, ai, tinha que vir pro sul pra ver o que é frio. Mano, uma vez eu fui pro Rio de Janeiro e eu peguei 45 graus. Eu não sei como eu não morri. É que lá no Rio, cara, não é calor. Ali é depois do calor. Tem uma outra palavra. Inferno! Imagina a Amazônia. Nossa Senhora. A Amazônia, eu falei aqui, a Amazônia, o calor é sólido. Porque se Jesus estivesse lá, ele andava no ar, pela umidade do ar, né? O negócio é muito bom, cara, meu Deus. Volta pra gente aqui, Luiz. Volta pra gente. E o José Carlos falou que hoje tá tão frio que ele foi jogar Mortal Kombat com o Sub-Zero e ele tava de moletom. Que merda, que merda. Top. Os caras são muito bons. Nossa, a Elza tá de moletom. Eu sou o pernambigo, pessoal. Vamos lá, todo mundo rindo. O Felipe Araújo também, ele falou assim, fala pro Panetone que eu o perdoo por não usar o Tachanka porque ele me salvou ontem. Do It. Hã? Hã? É, jogou junto com ele ontem. Com quem? Qual que é o nome dele? Do It. Do It? Do It. Felipe Araújo. Eu não joguei ontem, gente, Rainbow. Gente! Será que tem um chocotone aí? Tem um chocotone, tem um fake aí, hein? Ontem eu não consegui jogar Rainbow. Não deu pra jogar ontem. Pum, 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 pum. Eu estava editando o vídeo de hoje, galera. Que daqui a pouco sai no meu canal lá, de um operador aí, que vocês tanto pediam, mas daqui a pouco falam. Tachanka? Ixi, putz, Felipe. Olha os caras falando, ó. E aí, Paneta? Desculpa, mas você jogou com um shape-septure. Eu vi um post desses mitos aí no Face. E aí, Paneta? A galera tá ouvindo a live. Não vale... ver a live. Ah, não, não, não. Não vai ver a live, não. Sacanagem. É, isso é sacanagem. Vai ver a live, sim. E vai participar do sorteio do Facebook. E pode entrar no nosso grupo agora e participar. Só não vale roubar. Roubar não vale. Seu like perde o dedo. Pô, saiu um cara do nosso time. Estamos só com quatro pessoas. Que isso, velho? Foda, ó. Face. Ó, é bom que a galera ache que não sou eu. Porque o cara entra no meu perfil, fala assim, vamos ver se esse é o Panetone. Aí o cara vê que eu não tenho nenhuma patente. Não é o Panetone, não é ele. Mas é 94, né? É, porque afinal se fosse o Panetone... Ó, não é o Panetone, ó. Ele teria feito a conta com muitas patentes já, com todos os selinhos. Exatamente. Então é aqueles lá que eu chamo de cuspidor, só falam. Panetone, aceito pedir amizade. Tem alguns que acham que sou eu, tem alguns que não acham. Quando o cara pergunta, é você? Eu falo, não sei. Será? Como assim? Não sei, Panetone. Ele tem uma crise existencial. É, exato. Eu me pergunto também, será que sou eu mesmo? Será que eu vivo ou apenas existo? Ai, ai, vamos que vamos. Onde é que estão esses caras, gente? Devem estar lá em cima, viu? Só podem estar lá em cima. Agora eles devem estar se maquiando. Né? Tá todo mundo no banheiro. Tá retocando. Ah, eles não estão aqui. Devem estar lá em cima. Deixa eu pegar o carrinho de novo. Pegar o carrinho de novo. Alguém de celular aí? Ah, estão aqui em cima. Estou aqui em cima. Ah, esse jogo é chato, não gosto não. Oi? O iPhone, ao invés de jogar um jogo legal no seu celular, está jogando um jogo ali que só tem truque branco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, galera, não quebra a câmera. Caraca, que susto aquele maluco no topo do prédio. O cara está mó de boa ali, né? Ele está jogando Candy Crush ali de cima. Sim. Vamos lá. Não, o texto que o nome é Style. Tem uma seta em cima dele, né? Tudo bem que os caras estão lá dentro, mas... Até que rolaria. Cadê a chaminé, assim? A chaminé não veio para a Pai Noel. Cadê a chaminé? Nossa, cara, a Ash já está lá dentro, mano. Não, os caras estão muito rápidos. Ah, que gira. Olha a chaminézinha deles. E, Luiz, vamos montar o jogo aí. Asso, Luiz, serião que você não estava sem o jogo? Caraca, Luiz, viajando, velho. É que aqui está mais perto, eu sempre assisto daqui. Aí eu vou olhar e falei, Cássio! Caraca, velho. Eu também estou assistindo da tela do Felipe. Vocês estão assistindo da tela do Felipe. Eu não acredito nisso, gente. 10 minutos de força para isso, cara. Que nem eu, que ontem fui gravar um vídeo no Xplit e acabei deixando em live, tá ligado? Aí todo mundo viu. Só que aí eu gravo um microfone separado com a BKi, beleza. Aí depois eu pedi que ninguém viu, eu baixei e deletei, né? Aí se você falasse alguma merda, fodeu, né? Ainda bem que o microfone estava multado. Nossa, eu vou dar TK nesse meu amigo, cara. Ah, o Felipe Araújo, que jogou com você ontem, ele falou que não foi no Rainbow, foi no Minecraft. Ah, no Mine, claro. No Mine, Mine, enquanto o vídeo subia, eu estava no Mine. É isso aí. Pra ver, né? E se você não participa... Um rebelde quebrando as paredes. E olha que coisa legal. Para mostrar que nós não somos... Que nós somos humanos também, que nós somos gamers, que nós jogamos. Olha essa coisa legal. A gente tem agora um grupo do BTV, um server de Minecraft. Se você quiser jogar também, eita, nóis. É só começar a falar que o Felipe morre. É, eu me desconcentro, cara. Porra. É o último cara lá. Eu tenho o poder de matar o Venom Vermonley. Só tá o Gui. Deixa eu só guiar o Guilherme agora. Faz o seguinte. Vai pra aquela janela lá na frente, ó. Vira a direita. Vai nessa janela lá na sua frente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você tem um minuto ainda, então tá tranquilo. Sobe aí, isso. E o Rei Vinicius Berge tá jogando com você, hein, Gui. Desce aí, desce aí, desce aí. Ele é o miti-gulano. Sai da casa, sai da casa. Não, não, não. Volta, volta pra cima. Vira a direita. Tem uma porta aberta. Só de direita aí. Sai da casa, sai da casa. Não, não, não. Sai da casa. Porra aqui. Ali, ó. Porta aberta. Aí, boa. Agora vira a direita. Caramba, velho. A esquerda. Aí, agora vai reta. Agora vira a direita. Continua reto, continua reto, continua reto. Vira a direita. Vai retão. Vai por fora. Vai reto, vai reto. Não entra nessa porta. Vira a esquerda. Vai reto. Vai contornando. Agora sobe aí em cima, ó. Aqui? Isso, sobe aí, sobe aí. Tu? Agora olha, olha. Nessa janela aí. Vai mirado, vai mirado, vai mirado. Entra aí, entra aí. Você tem 40 segundos. Você pode fazer isso, Gui. Vai agachado, vai agachado. E vai chegando lá. Vai mirado, mano. Vai mirado. Corre, corre. Agora, cara, você vai ter que correr, velho. Você vai ter que correr e ir no reflexo. Aperta F. Aperta F. Ah, não. Tá atrás da esquerda. Tá atrás da esquerda, cara. Atrás de você. Ali, ó. Na sua frente. Mira aí, mira. Mira naquela porta. Mira naquela porta. Ali, 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 ali. Ai. Ah, foi quase. Cara, eu fui o único que não vi. Sério mesmo? Sério? Só você não viu? O cara tava, tipo, na sua frente, ó. Nossa. Tava na sua frente. Ai, eu só vi o negócio mexendo ali. Caraca, que tenso. Que tenso. Ai, Jesus. Ai, 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 ai. Como assim não vai dar um monstro? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos que vai. Essa é só a segunda. Só pra dar aquele gostinho, né, pra eles. Continua falando do BTV lá. Tá tudo certo. Desculpa aí, a Haru, mas... Não, não, que isso, que isso. É a animação aí que acaba... Animação, animação. Sem problema. Então, nós temos um servidor de Minecraft. Olha só que coisa legal, se você quiser jogar aí com o pessoal do BTV, fazer amigos, se você está no nosso grupo do Facebook, você pode participar também aí do nosso servidor de Minecraft. Cara, toda noite ali eu jogo uma meia horinha de Minecraft, só pra ver a galera que tá aqui, que a galera tá montando, né, porque eu tô com o dia de mim ali, eu fico dando uma olhada. Tem um menino, que eu esqueci o nick dele agora, que só ontem ele ficou 13 horas no nosso servidor jogando Minecraft. É o monstro do Minecraft. Ele ficou 13 horas sem parar, ele só parou pra dormir e comer, véio, só isso. Ou ele comeu jogando, né, não sei, mas impressionante, cara. E no banheiro também, véio. Comeu jogando, jogou comendo, tá jogando notebook na privada, tá saindo. Cara, ele jogou 13 horas. Assim, ele parou, claro, não foi sem parar, mas assim, 13 horas, gente, jogando Minecraft. Ah, cara, o que que é as 13 horas sem comer, sem dormir, sem ir no banheiro, véio? Até parece que eles não fizeram isso. Ou ele faz tudo isso jogando, o cara é bom demais. Exatamente. Tá ligado aqueles lá, ô mãe, põe a cadeira do PC. Ô mãe, traz o hambúrguer, mãe. É o Cartman. Não faz o Love NotWarecraft. Ô mãe, traz o pinico, mãe. Ou o cara já joga com o pinico, né, tipo. Isso, a cadeira é um pinico. Nossa, triste. Ai, não, o que é isso, paletone? Pega de volta. Opa, 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 uxi. Caralho. Nossa, e essa sorte, hein, de ter... Essa sorte, não. Ô, caralho. Não, você podia estar passando na hora. Foi segundos depois que você passou. Mano. Ferrou. Eu tô nervoso, acho que eu vou ver o meu trabalho. Aí, foi um. Caraca, os malucos, tem um palco aqui? Vou discursar. Que, na verdade, atrás de cada família tem um cachorro, que também é muito importante. Pronto, discursuei. Vai. Que moça. Mas socorro. Reginaldo Júnior, sim, o server é só pro PC por enquanto. Pra console ainda não temos. Ih, rapaz. Ah, marcaram o cara. Marcaram o cara, que droga. Não é pra marcar com a câmera, gente, porra. O cara, na hora, ele saiu correndo. Deixa eu ver. Aqui, ó, o defuser ficou ali, tá vendo, ó? Alguém vai ter que buscar o defuser ali. Então, considerando essa hipótese. Cara, me sinto um bicho numa jaula aqui, cara. Pior que vão reviver o cara, velho. Ah, eu vi que o cara morreu ali. Tá ali ainda o defuser, hein? Eu destruí minha própria câmera, que droga. Com a C4. Que beleza, hein? Com a C4 ali. Que medo. Tem alguém atirando. Para de atirar. Para de atirar, por favor. Ei, caraca. Como, mancada atirar, né? Não sei. Peraí, peraí. Não dá pra dar paunt aqui, não? Dá paunt. Ih, ó, 2x2, hein? Ih! Opa! Olha lá! Toma. Headshot. Já foi o Thermite, agora falta só a Ash. O Rei Vinicius Merck tá reclamando que você matou ele, hein, Panetone? Ai, que raiva, cara. Nas costinhas. Na hora que eu ouvi que ele quebrou, eu fui virar, não deu tempo, cara. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. A gente pode ganhar essa, cara. Gui, seguinte. Vai reto, vai reto. Vai reto não, desculpa. Pô, eu fui avistado, hein? Tem alguém aí, hein? É que tem um drone aqui, puta. Agora, você vai ter que ficar muito ligado aí, cara. Não bota arame, não. Fica preparado. Você não precisa mirar pra atirar com essa arma, tá? Você só fica andando com a cabeça pra cima. Ó, tá ali no corredor, ó. Ali onde tá marcado. Vai. Mira lá e atira. Entra atirando, entra atirando. Ali ali, ali lá no fundo. Espera, espera, espera. Agora espera. Agora espera. Fica escondido aí. Fica escondido aí. Ele tem 15 segundos pra vir. Ele vai ter que atacar com tudo. Espera, espera, espera. Olha lá. Espera, calma, tranquilo. Vai aos pouquinhos indo pra esquerda. Vai virando pra direita e indo pra esquerda. Vai, 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 vai. Aos poucos. Aí mata, mata. Ai, não. Ganhou? Caraca, ali. Porra. Nossa, como é que você fez isso, velho? E ele morreu. Ah, não. Acabou o tempo, não foi? Acabou o tempo assim, no milésimo. Ai, caraca. Que sorte, velho. Puta, já. A habilidade do Gui é a habilidade da cagada. Gui, boa. Muito bom. Muito bom, muito bom. É isso aí, meus amigos. Empatamos o jogo. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. O Reginaldo Júnior tá perguntando se nós temos algum operador brasileiro. E não, por enquanto não. Mas teremos. Mas teremos sim um operador brasileiro e vai ser muito bacana. Nós ainda não podemos falar nada sobre eles. Só que vão ser muito legais. Mas eles vão ser muito legais. Aí fica preparadinho, porque no mês que vem a gente não sabe exatamente qual a data. Eles vão sair pra você e é legal de você ter aí já o Season Pass, né? Galera, o jogo vai mudar bastante com esses novos operadores, hein? Vai mudar bastante. Vamos que vamos. Vamos esperar. Quero saber o que vocês esperam dos operadores brasileiros. Façam suas apostas. Eu posso falar qual que é a habilidade especial do operador principal? Pode? Posso? É uma bola de futebol. Ah, eu acreditei. Ele chega fazendo baixadinha assim, pá. E aí quando ele vê o cara e dá um chute. Porra, animal. Animal. Acho bem da hora. E a bola, ela é explosiva. Ela tem tipo uma C4 dentro. Então ele joga a bola pra dentro da casa e só aciona. Você já jogou aquele jogo de futebol do Mario? O Mario Strikers. É mais legal. Pô, animal. É o meu futebol. Adorava esse jogo. Ah, o Gui é dos meus. Ele gosta de jogos da Nintendo. Isso, é isso aí mesmo, né, amiguinhos? Olha a molezinha. O Gui é dos nossos, quer dizer, né, Haru? Aliás, seu quiz hoje eu fiz especial. Fiz com perguntas... Não é da Nintendo, tá? É, não é da Nintendo, com certeza não, né? Só pra dizer uma coisa. Mas nós gostamos muito aí, Nintendo muito saudosa. É, é bem bacana também. Enfim, seu quiz hoje, Gui. Você pode ficar preparado, mas eu sei que você vai ir bem. Porque nós temos Rayman, olha só. Fiz um especial de Rayman. Você já deu uma chancezinha aí, ó. Vai ser Rayman. Vai ser Rayman. Já pode dar um alt-tab aí no Google. Vamos abrir aquele rip-pad até os braços. Vai nada, vai nada. Porque como eu sei que você jogou quase todos os títulos aí do Rayman, as perguntas que eu fiz são difíceis. Então fica preparado aí. O cara se acusou, hein? Ah, mentira. Ixi, caraca! Tô com dois de vida. You can do it, paleta! Não, ainda dá, ainda dá. É só não levar tiro. Você não pode levar um petreleco, né? Eu vou dar um... Não, eu não posso levar um peido aqui que eu morro. Olha, o Ricardo está daquele lado. O cara sabe que eu tô... Ah, a Frost ali, ó. Não! Calma, calma. Ih, que susto da porra. Eu quase atirei no nosso amigo ali. Ó, não fiz nada. Ganhou! Eu só levei dano. Não, não sei o que você gosta dos amiguinhos. E a gente ganhou. Você foi um escudo, pensa assim. Caraca! Eu falei que era sorte, hein, amiguinhos? O cara até falou que você tá usando hack, ó. Ele até te acusou de hack. Se o cara te acusa de hack, isso é um elogio. Que quer dizer que você tá jogando muito, cara. Isso aí. Ai, ai. Fala sério. O Gustavo Girardi, ele tá falando que se o operador for de Osasco, a habilidade especial deve ser de roubar a arma dos outros operadores. Ele chega e faz assim, ó, tuque. Nem me viu. Caraca, Osasco. Que vacino. Pois é. O negócio é maravilhoso. Ou daria pra fazer um operador de defesa também? Que ele toca um cavaquinho, aí não dá pra você ver de onde tá vindo os outros passos, assim. Não, não tem que ser cavaquinho não, tem que ser cuica. Tem que ser cuica? Tem que ser cuica. Fazer um negócio assim ia ser da hora, cara. Aí os operadores inimigos vão se desconcentrar. Aí começam o samba, 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 todo mundo. Que bosta, né? Esses estereótipos. Não perdeu a guerra, cara. O que foi? Tava tomando sol ali no meio? Não, eu tava esperando os drones aparecerem pra eu acertar eles, mas eles não vieram por ali. O Caoa Teixeira da Silva Rocha tá falando pro pessoal acessar o canal do Guilherme Oz porque ele é o maior nintendista que ele já viu. Olha só, é um grande título esse. O maior nintendista que você já viu. Quanto você tem de altura? Sentindo o segurado. A melhor coisa é escutar o Luiz rindo das piadas dele mesmo, né? Isso é um pouco de probleminha, você sabe, né, Haru? É um certo probleminha que ele tem. É muito calmo, assim. Aí tem um ai, ai. Ai, ai. Cara, eu vou fazer uma loucura agora. Você vai comer manga com leite. Radical, hein, cara? Que horror. E esse todinho vencido aí que você vai tomar? Eu vou matar geral, eu vou matar geral com a pistola, véi. Eu tô ouvindo alguém do meu lado, cara. Quem moviu? Aí! Uh! Não! Não! Ó, matei um! Ó, no ar, hein? O Black Beard foi, véi. Sarrada no ar! Ai, caraca, eu tô com 22 de vida. Tá ruim, hein, hoje? Essa brincadeira não tá muito boa aí da pistola, cara. Essa aí é perigosa, hein, Miki? Eu vou deixar Frost aqui, vou deixar Frost ali brincando. Deixou o problema com os outros, né? Exatamente. Vou cair fora, valeu, falou. Parar de brincar com vocês. E, ó, morreu ali o nosso amigo, hein? Ó, pistolinha, hein? Ah, tá certinho, irmão. Ah, atrás de mim. O cara matou o amigo e se escondeu ali. E o Mitobi, ele tava assistindo a live, hein? Eu vi. É possível. Eu vi, hein? Eu vi. Eu te sugerei, hein? É possível que ele estivesse vindo a live mesmo. Porque ele sabia... Eu vi ele comentando aqui. Ele sabia que eu tava ali, cara. Ele só ficou esperando eu aparecer. Desgraçado. Nossa, ele levou mais um, cara. Ele sabe onde todo mundo tá, a gente tá... Ó, tem um carrinho da Twitch ali. E ele sabe a posição das câmeras que eu deixei também, né? Nossa, essa câmera que eu pus, é a pior câmera que eu já pus na minha vida. Já é. Nossa senhora, que horror, Panetone. Você pôs a câmera dentro do duto. Nossa, que desesperador isso aqui. Uh! Ó, os caras em cima, os caras em cima. Eu vou marcar. O telefone tocando. Eu vou marcar. Tá aparecendo na live? Ih, rapaz. Atende aí, Nicolau. Nicolau. Meu Deus. O Vinícius Félix falou que se o operador for de Brasília, ele pode roubar o defuser dos atacantes. Muito bom. A gente começa roubando, assim. O pessoal começa sem nada, viu? Ó, eu tô ajudando o time aqui. Vou tentar... Ah, o cara lá em cima, ó. Marquei, 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 marquei. Se alguém perguntar onde tá o defuser, ele falar que não sabia. Isso é remo. Sabe de nada esse aí. Sei de nada, não. Nunca vi. Aí ele tem uma mala, que é uma mala de dinheiro pra confundir os inimigos, né? Tem a mala do defuser e a mala de dinheiro. Ih, caraca. Ele compra os inimigos. Pô, é verdade. Aí o inimigo não vira casaca. Só falta um. Só falta um, minha gente. Só falta um. Você morreu, cara. Você morreu? Eu? É. Olha aquele cara que pegou por trás. Ah, é, né? Caraca. Aí, ganhou. Aí, agora tá bom. Caraca, o cara tá 11 barra 2. Porra. Rolou, tô bicho. Acho que é, mano. Acho que está ali. Pouca coisa, velho. Deixa aqui, ver desse cara, velho. Subestilando fascismo aí. Que negócio é esse? O cara, o cara é ouro. O cara é bom. É ouro? É, o cara é ouro. 1.1. 1.1. Cadê? 1.1 é alto, velho. É, meu? 1.3. Oi, ele comentou aqui na live, ó. GG Panetone, você sabe que eu sou muito bom, cara. Então tá, né? Tá bom. Obrigado por nos carregar, amiguinho. Cara, teve outro dia que meus amigos estavam jogando Rainbow. Aí entrou um cara que matou todo mundo muito rápido. O nome dele é Luiz de Verde, né? Não. Luiz de Verde, ele... Esse cara morre. Esse cara morre muito rápido. Não, mas ele deu um headshot, cara. Entrou um cara, eles me mandaram um print. O cara sabia a posição de todo mundo no mapa. Claro que tá usando o hack, né? Ele tinha 17 barra 5. Nossa. 17.5 de KD. Só de rankeada, velho. Nossa. 17.5. Você tem noção? Pra mim o máximo era tipo 2, assim. 17. Raro, você quer fazer agora o quiz? Bora, vamos lá, vamos lá. Ô Gui, eu vou sair pro menu. O Gui vai colocar a nossa câmera aqui agora. Que agora nós temos um momento muito especial aqui no TV. Eu vou te chamar de novo aqui no Rainbow só pra você ficar já no meu squad. Aceita aí? Pra gente depois jogar uma última partidinha, beleza? Que agora eu quero ver as habilidades do Gui. Agora vai ser legal, hein? Isso aí. Agora vai bater aqui de Alzheimer, né, meninos? É. Vamos fazer então um pouquinho diferente? Diferente? É, então. Porque normalmente nós dividimos em 5 em 5 perguntas. Mas, como eu espoilei, como eu falei que todas seriam de Raymond, vamos fazer todas as 10 agora um blocão de TV quiz pra não ter jeito de rolar aquele altitab maroto, né? Queremos mãozinhas para o alto, novinho. Mãozinhas para o alto, boa, boa garoto. E vamos começar. Roda a vinheta, Luiz. Roda a vinheta. Maravilhosa essa vinheta, meu Deus. Eu nem sei quem que cantou isso. Muito bem. Primeira pergunta então para o Guilherme Oz. Alguma colocação? Eu queria agradecer o meu pai e a minha mãe, especialmente a você. Essa pergunta é se eles querem uma colocação, cara. Eu nunca entendi essa sua colocação. Ah, porque às vezes vem uma piada, vem alguma coisa divertida, assim. Entendi. Muito bem, então. Primeira pergunta. Todas, lembrando, são da série Raven, que eu sei que o Gui jogou, aliás, um grande fã de jogos de plataforma e jogos aí um pouco mais antigos, para que você mate a saudade. Muito bem. Se você não conhece o nosso UbiTV Quiz, este é um quadro maravilhoso, onde você vê quem será, quem é o nosso grão-mestre Ubisoft. Quem sabe mais dos jogos da Ubisoft? A gente quer saber o cara que realmente manja dos jogos da Ubi. Quem dos nossos convidados manja mais dos jogos da Ubi. Mas é isso, estou fazendo algumas mudanças, estou fazendo alguns testes e hoje nós vamos fazer um quiz específico de Raymond. Muito bem. Primeira pergunta então, agora de verdade, agora vai. Qual a comida... Qual a comida e a bebida favorita do Raymond? A, frutas variadas e água. B, ameixas e suco de cenoura. C, ameixas e suco de ameixa. D, salgadinhos e refrigerante. Nossa. Vamos lá, assim, ó. Isso fala para caramba no jogo. Eu não faço a menor ideia, cara. Só aquela vez que a gente jogou, já deu para perceber. Ah, tá. Olha, assim, ó. Veja bem. Veja bem, assim, ó. Eu relembro aqui de uma forma catologênica do começo de... Isso que ele tem 50 gameplays do Raymond no canal dele, só no canal. Vamos lá, guioz, vamos lá. Vamos lá, assim, ó. Veja bem, assim, ó. Eu lembro ele comendo os bagulho lá, as frutas show, né. Então, salgadinho não é isso aí, não. Ele é um cara saudável. Um cara saudável, esse aí. Então, assim, ó. E não é o Luiz. Eu diria, tá, pelos poderes de Grayskull. Eu vou chutar, eu não vou ficar engrando vocês, eu vou chutar. Eu vou ler a B. B? Ameixas e suco de cenoura. É? Pode ser? Será que não é? Será que é? Errou! A resposta certa é a letra C, ameixa e suco de ameixa. Ele tem uma ameixa no uniforme, cara. Ele é roxo. Ah, é verdade. Mas que mau gosto, hein. Uma ameixa e suco de ameixa que é diferente. Uma ameixa, né, cara? Pô, tem tanta coisa melhor que ameixa, velho. Não que ameixa seja ruim, mas... Eu também acho. Eu não gosto muito de ameixa, não. Mas, bora lá. A gente tem que passar um negócio assim, uma mensagem mais saudável ali, estilo de vida legal. Mas que é fruta de velho. Pra fazer assim, no banheiro, né? No banheiro frio. Muito bem, então. É, então, ó, já não vai tirar dez. É zero barra um. Já não vai tirar dez. Bora. Mas, pô, tira nove. Olha só, aqui, aí seria o nosso primeiro colocado no BTV Quiz, hein. O nosso segundo colocado... Eu tô vendo, eu sempre... Eu só gostaria de deixar bem claro que eu sempre me ferro nesses problemas. Porque daí eu... Dá um branco. E aí, curto... É tipo assistir Show do Milhão, tá ligado? Assistindo, eu sei tudo. É, assistindo, você sabe... Exatamente. Vocês estão ouvindo o mimimi no ar? Vocês estão ouvindo? Não, então tá bom. Não sente, cara. Eu acho que ficou quando ele estava jogando na sua partida. Mostra o seu KD aí, que a gente conversa depois. Cadê o seu KD aí? Cadê o seu KD? Bora lá, então. Segunda pergunta. O cara carrega o time. Beleza. Quem é o melhor amigo ou melhor amiga do Raymond? Essa é fácil. Essa é fácil. É a Betila, é o Globox, é o Murphy ou é a Lie? Cara, pra mim é... Isso é fácil, cara. Cara, assim, ó. Veja bem, assim, né? Porque eu lembro dos bagulhos, tá? Eu lembro qual é cada um deles. Então você sabe, cara. Porque tem esse ou essa, aí a fada, o vilão e uma princesa. O Gui ia ser muito bom político, né? Ele não responde. Ele fica fazendo uma volta até chegar na resposta, vai. Cara, assim, ó. Pra mim é... Eu gosto mais, assim. Gosto muito da letra B. Da letra B? Globox. Eu gosto dele. Tá certo. Isso aí, olha só. Acertou, tá bom. Que maravilha. Isso aí, temos aí agora. Agora, pontuação 1 de 2, aí. 50% do teste correto. Muito bem. Terceira pergunta, então. Qual o antagonista de Raymond é o pai de um dos seus aliados? O pai? É? Casas de família? Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Vamos lá. Dá as opções aí. Ah, é verdade, né? Porque é que tem uma que não tem opção. Muito bem, bora lá. A. É o Mr. Sax. Saks. 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 Ah, tá, né? Vamos lá, esse seria o pai mesmo, né? Seria o pai mesmo. Saks. Saxofone. Caramba. Ai, que delícia. É, vamos lá. B. É o mosquito. C. É o Mr. Stone. Ou D. É a Space Mama. Aí, no caso, é a mãe, né? Mas como assim? Você tá ligado aqui? Eu fiquei pensando assim. Opa, que é isso aí, hein? Não, porque é o pai e aí a mulher chama a mama. Então, é pá, né? Acho que já não é. Tá bom. Já ajudamos você, Gui. Não, não. Eu tô ligando. Olha, assim, ó. Eu diria. Não acredito. Olha essa lábia. Pelos meus poderes aqui investidos, né? Então, nós temos um grupo bem estranho, assim, de personagens aí, né? Sim. Nós temos um saxofone, que ele é sensacional. Tem, tem, cara... Vamos lá. Tempo. A, B, C ou D. Vai, rápido. É que a pergunta é que eu não sei se um é literal. Enfim, bota o C aí. C. Mr. Stone. Correto? Isso aí. Oi? Isso aí, C mesmo, filha. Beleza. 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 Tudo bem? Você errou. Porque o mosquito é o pai do Bizit. Bizit. Ah, pode crer. Ah, pode crer. É só você ver. Mentira. 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 Nossa, cara. Essa eu tinha com certeza que você ia acertar, porque são dois mosquitinhos, então, tipo... Mas bora. Bora lá. Foi o que você falou aí do seu milhão. Eu não sei o que eu falo de mal, né? Eu não sei o que eu falo de mal. E é só de Rayman. É só do... O Damiani fez 6 barra 10, cara. Você tem que bater o Damiani, velho. Já vê que o negócio é difícil, hein? Isso é honra. Entendeu? Mas beleza. Vamos para a quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta, então. Ó, presta bastante atenção nessa. Dream Forest, Bendland, Bloom Mountains e Picture City são fases de qual Rayman? A. The Great Escape. B. Rayman 1. C. Rayman Advance ou Rayman Origins? Origins. Origins. Ai, ai. Tensa, hein? É, calma aí que aí começa a se misturar os jogos, né? Aham. Se ele soubesse, já respondia. Sim, com certeza. É meio óbvio, né, cara? É. Bora chutar bem, então. Tem que chutar bem. Assim, ó. Eu sei que não é o Rayman Origins. Isso eu tenho certeza. Certeza absoluta, tá? Agora sim, ó. Eu, na minha pessoa, eu irei chutar bem chutado, assim, né? Coisa bem legal. Eu vou chutar o Rayman 1, cara. 1? Isso. Muito bem. Acertou. Parabéns. Isso aí. Não vai fingir o que eu sabia. Vamos fingir, amiguinhos. Então, Lucas, gente, você errou. Ele está muito certo, assim, né? Isso aí. Mas na próxima você acerta, Lucas. O chat aí também vai... Vai respondendo, galera. Está 2 barra 4 agora. Não fica olhando o chat, não. É, não vai para olhar o chat, não. É, pode desligar aí, ó. A tela do Rayman, cara. Bora lá, então. Quinta pergunta, hein? Metade do teste. No level Gloomy Island, em Raymond the Greatscape, depois de derrotar o dinossauro, o Razor Beardsleck fala um palavrão. Mas isso só acontece na versão para qual plataforma? A, Dreamcast, B, PC, C, Nintendo 64 ou D, PS1? Ó, vamos lá, senhora. É preciso primeiro a gente pensar... E essa puta que pariu! Cara, assim, ó. Porque, na verdade, é só a gente ver o histórico. Não precisa jogar o jogo para a gente entender o histórico, tá? Então, vamos lá. A Nintendo não queria deixar nada disso passar. Sim. A única vez que eles usaram o Crash e deixaram alguma coisa passar foi quando eles lançaram... ou deixaram o Conker Bad Fur Day. Mas isso é outra história. Playstation, eu não lembro disso. Então, assim, ó. Eu, na minha magnanimidade, eu chuto PC. PC? Isso aí? PC Master Race. Falou PC ou Felipe? Eu acordei. É PC, afinal? Não, errou! É PS1! Fica meia hora aí falando e não sabe qual que é. É que precisa mostrar, assim, que... O originato Junior errou, hein? Até babei. Errou! Ó, mas para você não ficar na lanterna, sozinho, pelo menos, você tem que acertar mais uma. Temos mais cinco perguntas, você tem a pontuação de dois. Dois barra cinco. De cinco. Caraca, velho. Tem que acertar uma para não ficar na lanterna, pelo menos. Vamos lá, vamos lá. Então, essa seis é difícil, mas acho que você consegue. Nomei pelo menos sete princesas presentes na série. Raymond, não tem alternativa. Meu Deus, minha filha! Como é que é? Não tem alternativa. Ô, tem princesa pra caralho, ele consegue sete. Ah, é, sem falar sete. Todo mundo lembra do nome delas, né? É a primeira coisa que eu... É, o Luiz lembra. Eu lembro de uma também. Vamos lá, ó. Sininho, Cinderela, Ariel. Ó, mas se você chutasse da Disney, você consegue mais ou menos. Mais ou menos. Eu lembro que tem uma aqui, Ariel. Tá? É! É, né? Vamos ver, assim, né? A gente deu uma misturada. Bora lá. Sete... Preciso de sete nomes. Juliana, Judite... Adriano? Faz isso comigo, não, velho. O meu pai? Romero Brito. O princesa. O Brito? A galera sabe, hein? Galera tá respondendo. Galera sabe, hein? Aquele Wikipedia aberto, né? É fácilmente, né? É fácil o Wikipedia ali do lado. Galera, tô de olho. Isso aí. Eu quero sete nomes, Guioss. Não, assim, ó. A pergunta que não quer que ela... Tu quer sete nomes, que daí eu posso te dar sete nomes, ou tu quer sete nomes que são princesas? Aí fica difícil. Eu quero sete nomes que são princesas, mas você pode chutar o que você quiser. Porque quem é sete, você acerta, né? É, qual é a pro... Não, peraí, qual é a probabilidade de isso acontecer? Cara, a Haru pegou muito pesado nessa pergunta, cara. É que assim, eu já peguei uma... Não tem uma pessoa no mundo que sabe de cor as sete princesas, Rayman, cara. Mas não tem só sete, tem mais um monte. Mas não lembro de duas. Caraca, velho. E elas são jogáveis ainda. É que ninguém presta atenção nelas, essa é a verdade. Pronto, ele não sabe. Não sabe. Você perdeu! Perdeu. Isso aí. Ah, putz, muito bem. Deixa eu ver se eu lembro. Tem a Olimpia, tem a Merida, tem a... Não sei se eu lembro. A Vampira. Que é? Gótica. Putz, que pariu. Que droga. Tá certo. Também, eu separei aqui o nome de algumas, né? Porque tem o mapa. Ó, Barba, Alicia, Selena, Estélia, Tuila, Úrsula e Aurora. Ora, se você tivesse chutado algumas da Disney, você conseguiria? Eu vi todas. Errou. Eu lembrava da Bárbara. Da Bárbara ainda. É, a Bárbara é a primeira que você consegue. É, é, é. Bárbara Gordon. É, isso aí. Show. Bora lá, então, Gui. 2 barra 6. 2 barra 6, hein? Nossa senhora. Não nos decepcione. Mas acho que a outra você consegue. As outras você consegue. A gente tá torcendo aí por você. Sétima pergunta, então. Quais são as quatro fantasias que o Rabbit Gigante usa no jogo Raymond Raven Rabbits? Ah, tá. Você jogou Raging Rabbits? Sim, joguei. Eu só tenho que me lembrar agora. Lembra das fases. Dos minigames. Vamos falar. Ó, eu vou falar aqui pra você de novo, hein. A. Porco, roqueiro, fantasma e esquilo. B. Ameixa, vovó, discoteca e pirata. C. Punk, vovó, roqueiro e discoteca. Ou D. Fantasma, porco, ameixa e fada. Cara, eu vou chutar de novo porque eu não lembro, cara. Eu irei chutar assim e eu não vou ficar enrolando. Eu vou chutar C. Eu sei que falam que na dúvida é D de Deus, mas vamos nascer aí. E você acertou. Olha só. É um chute bem dado, né, cara. Já não tá na lanterna sozinho, hein. É isso aí, amiguinhos. Agora, a minha honra já foi salva. Vocês não entendem. Só vai estar salva quando você passar o Fênix. Então você vai ter que acertar mais uma, cara. Isso aí. Bora lá, então. Oitava pergunta. Não é a sétima agora? É a sétima, pode crer. Não. Qual? Peraí. Já foi a sétima. Ah, então agora é a oitava. Isso aí, agora é a oitava. É que você fez 3 barra 6 ali. Olha o caldo errado. É, olha. Qual o verdadeiro nome de Sergei, o inimigo principal em Rayman Having Rabbits? Eu ia fazer uma piada muito extrema e deixo. Posso fazer, posso fazer. Ser ethereal. Cristo. Morta. Beleza. A. Ó, o nome verdadeiro do Sergei, o inimigo principal de Rayman Raven Rabbits. A. Grandos Lapinos. B. Larapinos Grandos. C. Larandos Garapinos. Ou D. Grand Lapin. Grand Lapin. Grand Lapin. Caguei agora, né? Repete pra mim as duas primeiras. Tudo bem. Grandos Lapinos. Larapinos Grandos. Larandos Garapinos. Ó, sexta zona aí, ele vai, ele vai, não vai prestar atenção. Ou, Le Grand Lapin. Tá bom seu francês aí? Sempre foi bom, é só não falo. Olha, se tá certo eu não sei, mas eu gostei do nome da B. Da B? Larapinos Grandos. Eu gosto desse. Cê gosta desse? Gosto. Que bom, porque é só você, porque ele não existe. Ah, ele existe no meu coração, amiguinho. Você pode controlar o jogo, mas não é o meu coração, hein? A alternativa seta é a A. Grandos Lapinos. Isso aí, muito bem, nós temos três de oito. Agora o negócio tentou, tá faltando duas. Faltando duas. Ah, cê consegue, essa daqui é muito fácil. No primeiro jogo da série Rayman, o personagem Joe tem um pequeno comércio em que ele te ajuda com dicas e itens. Esse lugar é um ou uma? A. Loja de poções. B. Hotel. C. Restaurante. 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 Ou D. Mercearia. Hum. Cê não entra nesse lugar, mas tem uma placa em cima dele que diz, tananã, at Joe's. Hum. Hum. Cara, Joe's é nome muito de certo. Meu, Joe's, cara, o que você pensa em Joe's? É, sim, sim, eu sei no que eu penso, mas peraí, peraí. Vamos lá. De, 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 eu vou chutar assim, né, assim, ó. Não sei, pode ser que esteja certo, se esteja errado. Eu, eu irei chutar assim, restaurante. Muito bem, meu, você saiu da lanterna, era só, nós estamos soltando fogos aqui por você, Guilherme, parabéns, isso aí. Não, pera, foi. Você tem agora, então, 4 de 9. Ó, que beleza, pode chegar a 5. Eu gosto do Gui, que o Gui, ele é, ele é muito autêntico, cara. Você deveria ter autêntic no nome do seu canal. Exatamente, autêntic Gui, né? Autêntic Gui, exatamente. Super autêntico. Ai, ai, vamos lá. Isso aí. Ó, a última pra acertar, hein? É, de novo, de princesa. Vamos ver se tá conseguindo. Nossa senhora. Ó, agora vai. Quais princesas a seguir formam pares de acordo com o local que representam? Que representam o Rayman Legends. É que eu tô meio louca. Aí tá saindo umas coisas meio esquisitas. Só ouço, desculpa. De novo. Quais princesas a seguir formam pares de acordo com o local que representam em Rayman Legends? A, Estélia e Selena. B, Selena e Bárbara. C, Tuila e Úrsula. Ou D, Aurora e Elígia. Vamos lá. Cara, não teve uma que ele não chutou. Pode rezar. Pode ir. Não, a do restaurante, acho que ele aqui acertou. É, é. Tá, ó. É só pensar nos nomes de dupla sertaneja que tá show, ó. Né? Ele já tá fazendo uns jutsu, assim, pra lembrar. Ai, ai. Dupla sertaneja. Vamos lá. Vamos lá. Repete aí os nomes que nós vamos raciocinar aqui. Ó, primeiro paro. Olha, cara, eu consigo me imaginar comprando sem ideia de Aurora e Elígia, cara, mas seria meio estranho, assim. Mas, então, a sua resposta é? A minha resposta é a sempre que eu achei mais legal. Tuila e Úrsula. Isso. Isso? Isso. Yes. Errou! A sua pontuação final, portanto, é 4 de 10. Cara, você tá pegando pesado nas perguntas, cara. Não, você tem uma noção. Burra. É que eu nunca tinha jogado o Rayman, até a gente fazer uma live de Rayman. E aí eu pensei, cara, esse jogo é legal. Ele me dá um pouquinho de tortura? Dá. Dá uns ataques apeléticos? Dá. Mas ele é muito legal. Aí eu falei, bom, vamos jogar pra fazer o quiz. Aí eu joguei o Rayman inteiro. Ela se babou inteira, cara. Tá toda babada depois de jogar. Meio raciço, tá ligado? Mas não é pra todo mundo. É um jogo muito legal, na verdade. Ele é bem divertido. O jogo é muito bom. É, eu que tenho uns problemas aí esquisitos. Vai, bora lá. Ah, você tem problema? Não sabia, não. É, motion sickness. Ah, entendi. Entendi. Isso aí. Gui, mas ó, você não está em último. Você, por enquanto, não é o nosso sub-gafanhoto. E... Numa média, você até que fez uma pontuação bastante boa. Ah, você tá quase na média. Cara, ele fez quatro. O Damiano fez seis. É... A Nive e o Bruno. Ah, eles fizeram? Que fizeram um quiz sobre eles mesmos. Ah, sobre eles mesmos. Eles fizeram sete. Pô. Como assim sobre eles? Que roubo é esse aí? É que assim, foi um quiz do Dias dos Namorados. É que esse quiz não vale pro nosso quiz. Não vale pro nosso quiz, mas a pontuação deles foi sete. É. Cara, eles fizeram sete. E imagina, se alguém te pergunta coisa sobre a sua vida, você erra três. De jogo, se acertar quatro é bom demais. Quem tinha comeu ontem, né? É bom. Quero falar um negócio. Nós estamos agora já no jogo. Já coloquei aqui. Vamos fazer a última partida da noite. Bem rápido. Eu vou jogar de Glass. Essa é a sua chance de participar do sorteio, de ganhar uma aqui de Trackmania pra Xbox One. Então, entra lá no nosso grupo e comenta no post, que daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, hein? Ó, os caras, é o Panetone? Não é o Panetone, velho. É sim. Ele tá na live. Será? Como que pode ser ele? Cara, isso acontece comigo também. O pessoal fica comentando. Aff, velho, para de seotar e botar o nome de youtuber. Eu penso, pensa, eu, cara. Aí você chora, né? Pessoal, eu juro. Eu juro. Ai, vamos embora. Vai, vamos lá. Base Air Force. Eu posto o print. Vocês vão aparecer no meu vídeo. Ó, é você. Estou ouvindo a live da Ubi. É isso aí, rapaz. É o Aú. O cara é o Aú. Boa. Vou te comer, então. Vem, amigo. Vem, Crack. Vem, Crack. Eu sou japonês da Federal, né, cara? É, rapaz. Só quero ler o nick muito legal aqui, o Seis Arco-Hírus Cid, que mandou pedir um salve. Então, um salve para vocês. Salve! Vazul. Ah, o Seis Arco-Hírus Cid, é isso? É. Esse pessoal vive sempre em perigo, né? Sempre tem um salve, cara? Né? Pois é, pois é. Está todo mundo em perigo. Mas a gente salva, sim, porque nós somos heróis aqui. Nós somos salvadores. Somos salvadores. É Baywatch. Bora lá, então. Lembrando que, logo depois de terminar essa partida, a gente vai fazer uma rodada de salve aí para você. Então, fique esperto, porque nós vamos te salvar se você estiver em perigo. O japonês da Federal está indo aí na frente. Olha lá. Olha o nome dele. É ele, olha aí. É o japonês da Federal. Olha lá. Os caras são muito bons, né? Ai, gente. Galera, eu sou o Glazer. Deixa eu ficar no telhadinho aqui. Cara, salve me lembro o Zina, velho. Um salve para a galera do Salve. Salve o Pachurupita. Salve para o Pachurupita. E vamos salvar o pessoal da torcida lá. Ele cobrava salves, mano. Era muito intenso. Era a melhor parte do programa. Salve patrocinado. Caraca. Ele cobrava mesmo? É. Ele cobrava. Fazendo pitch. Que dia tinha isso? E era maior caro. 200 reais o salve. Ô, louco. Nossa. Olha o cara, sou o Memo. Ele também está vendo a live ali. E o vlog dos brothers mandou um abraço para o Gioz, hein? Olha que amorzinho. Abra... Isso aí mesmo. Pô, não vejo mais ninguém ali, cara. Aú, eliminou. Ali é. Ai. Putz. Eu errei o tiro. O meu problema foi que, cara, passou muito perto desse cara aí o meu tiro. Nossa. Caraca, galera. Caraca, olha o Aú. Caraca. Também, né? Vendo a live é fácil, cara. É. Nossa senhora. Está todo o Múmena Live. Isso, velho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora lá. Isso aí. O que é isso, Panetone? Galera, aqui... Panetone fake. Não sou eu. Que lixo. Quero dizer. Não sei. Não sei. Põe o boneco Shruggy assim. Será? Caraca, ele esquizofrenia foda. Mas tem tratamento. Relaxa. É isso aí. Vamos lá. Inclusive, eu faço, né? Não está tudo certo. Opa. Um salve especial para Franklin e para o Vitor Ribeiro aí que estão pedindo para ser salvos. Eles estão em perigo. O Benjamin Franklin. Salve para o Washington também. Eu vou brincar de estourar carrinho. Grande George. Vou brincar de estourar carrinho. Vamos ver quantos carrinhos que eu destruo nessa... Eu só queria falar que o Washington é um grande fã do Watch Dogs. Um. Que é o Watch Dogs. Não fez sentido nenhum. Nossa, velho. Nossa, velho. Dois. Na minha cabeça fez tanto sentido isso. Não sei porquê. A sua cabeça é um lugar estranho, cara. É um lugar estranho. É mesmo. A cabeça do Luiz é foda, velho. O Jimmy entende. Três carrinhos. Ah, eu tenho que pôr câmera aqui, né? Ai, gente. Putz, eu queria tudo brincar de destruir carrinho. Tá bom. Vai, vamos lá. Ixi. Vou botar aqui na escada. Tuki, tuki, tuki. Aqui. Olha, o meu estético aí. Ih, caraca, meu. Tem que fechar ali. Tem que fechar ali, galera. Esse pessoal fica jogando camerinha? Esquece de fechar? É que eu tava destruindo carrinhos. Isso, excelente. Aham. Tá, vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Ih, já perdemos um, hein? Já morreu amigo nosso ali. Ih, cara. Eu tô ali em cima já. Olha, o cara tá na escada. Ai, ai. Tem mais um. Câmera da Valkyrie é muito boa, né, cara? Os caras abriram em cima. Que susto, japonês da federal. Quer matar, cara? Ele é especialista nisso, hein? Surprise, motherfucker. Ih, olha os caras lá. Onde? Nossa, esse japonês é muito bom. É japonês, né, véi? Fucking agents. Só o único japonês que não é bom no Rainbow Six é o Hayashi. Isso aí mesmo, hein? Caraca, a gente tá muito perto aqui, gente. A gente tem que subir. Vamos subir, Gui. Vamos subir. Tem que tomar o seu cuidado só com... Vamos subir. Neste lugar, baby. Vamos subir. Eu sempre tomo susto com esses bonecos. Opa. E, rapaz, o que foi isso? Aí. Esperando passar, só. Não me mata. Cara, o som dessa bomba me lembra a batida do coração, velho. Ó. O negócio acrochegante, assim, né? Gui fica dando rolê pela casa. Ah, tem que explorar. Os caras atiraram aqui nessa janela, cara. Tem alguém ali. É, aqui também. É, é só aparecer que eles atiram. Exato. Ó, fica ligado. Faltam 1 minuto e 20. O cara tá vindo a live, gente. Aí é complicado. Preciso ficar andando. Quer ver que é ele que tá vivo ainda? Não, não é ele, não. Então, beleza. Menos mal. É, pois. Ele pode estar dando calma. Sou coreano. O japonês da federal. Foi mal aí. Foi mal aí. Porque, pô, japonês, né? Coreano da federal. Nossa, você chama japonês de coreano. Eita! Ah, gente. Tá explicado. Foi o Glass, né? De onde foi? Ele tá bem perpendicular. Ele lá embaixo, cara. Essa janela que eu tava, agora ele tá... Aí ele começou a subir as escadas, né? Ah, ele deve estar aqui, já. Eita aí, ó. Os pezinhos mexendo. Cadê? Os pezinho mexendo. Tem um cara do seu lado ali, que eu vi marcando. É arame ali, velho. Olha lá. Falta só um. Esse japonês, salvo, outro, outro, outro. Chamou o Megazord, cara. Pra terminar. Olha esse pixel, ó. Nossa! O Maluco Games falou que se a gente responder ele, ele sai correndo pelado pela rua, gritando Ahu! Filma! E a gente só acredita se você fizer isso mesmo. Tem o que fazer agora. Filma! Cadê o cara, gente? Ai! É, ele pediu. O pessoal não quis nem tentar? Ele desistiu. Pois é. Ó, o Japa da Federal tá com três kills aí, hein? É, mas que bom. Pô, e o cara que eu tinha matado ali na escada que não contou o ponto? Será que não fui eu que matou? Porra! Eu que matou! Pô, velho, aqui, ó. Porra! Ah, é, foi o Gui com uma assistência mesmo. Que pena, que peninha. Ô, Gui, vamos matar alguém? Vamos tentar, né? É, é a ideia, né, cara? Eu tô falando da noite. Eu já matei vários. Fora a assistência que eu dei aqui, né? O Gui tá só com... Ó, o AU que tá vindo na live, ele se beneficia. Então, essa pontuação aqui não vale, ó. É errada, tá vendo? Isso aqui está errado. O Dura que eu tô de Glass... Vou pedir pro papai consertar. Eu tô de Glass, ele vai saber de onde eu tô vindo. Isso que é complicado. Preciso aproveitar que tem um pouco de delay aí, mas no Facebook é quase um pra um, né, cara? É, vamos lá. Vamos nessa. Ah, é, pode crer. Eu tinha me esquecido. O Facebook tá com live também, né? Tá. É, a gente tá em live em quatro canais ao mesmo tempo. O negócio é bom demais. O negócio é lindo. Caraca. É maravilhoso. É, Facebook, Azubu, Twitch e o YouTube. Afinal, eles estão em cima... Não, eles estão em cima. Ops. Jumping. Sai, 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 sai. Ai, porra! Já te viu. Mas a tentativa foi boa. Foi boa, né? Eu fiquei na cama ali. Ó, o Japa da Federal tá parado ali, olhando nada. O Guilherme tá correndo, mas não. Ah, quase fugi, mano. Vamos lá, vamos lá. Os caras vão marotar porque eles sabem que eu tô de Glass. Então vamos tentar ser mais rápidos que eles. Isso aqui é um gramado? Isso aqui é um gramado? Ah, olha um boneco. Eu bati no boneco. Pede pra sair. Pede pra sair. Ah. A gente anda do boneco. Meu, por que que isso aqui... Esses recrutas aí tem uma resistência de ferro. Meu, ah, olha o cara lá. Tu que... Ah, putz. Pegou, hein? Peguei a câmera. Rapaz. Que isso, gente? Nossa, que sustentável. Ah, é? Nossa, eu também olhei e falei, caraca, que que é isso? Passando um multo. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, gente? Não, deu um arrepio aqui. Ah, gente, nosso amigo morreu ali. Caraca. Ele tava com o The Film. Ah, não, velho. Eu falei pra gente jogar Minecraft. Calma. Eu vou dar um rolê aqui. Bora, bora. Eita, e esse lag? Caraca, eu me teleportei agora, gente. Oxi. Caraca. Recruta no lugar de baixo. Será que é lá embaixo ou... Ali em cima... Ai, a Valkyria saiu. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subir aqui, ó. Caraca, quanta explosão? Vamos com isso. Descuteou, descuteou. Me avistaram. Olha o japonês da federal. Caraca. Tem um cara ali. É, japonês. Aê, toma. É nóis, mano. Cara, olha o que eu vou fazer. Ó, Kati Kawaii não sabe pra você. Ah, não. Eu queria pegar o... Tô achando que tem alguém ali, velho. Se vocês me salvarem, eu vou chamar vocês lindos a live inteira. Agora eu entendi por que você salvou o Luiz. Panetone, deu um kill bonito agora, hein. Só queria dizer isso. Vamos ver. Eu vi o cara rapidinho ali, ó. Eu canto do olho, ó. Boa, time. Falou. Ó. Falou até mais. Saudades plantar. Saudades plantar. Ah, não. É pra saudades plantar. É porque eu não plantei o desativador. Ah. Ó, o japonês é... Eu tô imitando na live. É isso aí, amigão. Aproveita. Aproveita que... Vai, vai. Só pra terminar. Vamos de tachanca? Ai, legal com o... Dói na minha alma. Dói. Dói na alma, no fígado, no rim. Não faz mal. Porque o que importa é a intenção, é o sentimento. A gente... A gente desce. Qual canal? Dá aquele negócio, mas... Hum, segura. Ai, ai. Tachanca agora, galera. Quanto vocês acham que eu vou matar de tachanca? Zero, um, dois, três, quatro ou cinco? Ah. Eu acho que vai ser o First Blood. Quanto que vai ser, Gui? Eu acho que tu vai ser o First Blood, hein? Caraca. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Vocês são engraçados. Ah, eu sei. Eu vou loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu vou fazer loucura aqui nessa live. Vamos lá. Isso. Deixa eu pegar aqui. Galera, ninguém vai fechar nada aqui mesmo. É isso mesmo. Cara, ninguém quer fechar nada aqui? Tipo, vamos deixar aqui... Cuidado com as loucuras, cara. Cuidado com as loucuras aí que tu sabe que ficar pelado live dá strike, né? É, né? Ah, não, mas é rapidinho. É rapidinho. É que é muito conteúdo. Vamos lá. Amigo, sai daí. Relaxa, relaxa. Legal essa TV de papelão. Amigo, amigo, amigo. Cuidado. Lá vem a Ash. Lá vem a Ash, lá vem a Ash, lá vem a Ash, ferrou. Eles sabem que eu tô aqui porque tão vendo a live e eu sempre esqueço disso. Partiu, 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 partiu o andar de cima. Nossa, quase que eu tirei, quase que eu tirei. É, eu vi. Gui, que era o Donkey Kong no canal, aqui ó, o japonês pediu aí. Pode crer, mano. Tem que só ver qual, porque eu acho que eu já trouxe todos os principais. Prazer o arcadezão, ó, lá. Né? Mentira. Ah! Morri! Morreu! Ó, galera, ganhando ou perdendo, a gente vai... Essa aqui é a última da noite, então vamos ver o Gui jogando. Gui, agora é seu momento de brilhar no jogo, cara. Agora é seu momento. Tá ligado, se o japonês da federal morrer, a gente tá ferrado, né? Né? Ai, ai, ai. Não, você consegue, Gui, você é ótimo. Isso aí. Cadê, cadê, cadê? O japonês tá ali. Gui, é com você, hein? A gente tá de olho aqui. E aí, japonês? Faz o seguinte, Gui. Vira a esquerda aí. Ó, eles plantaram. Vira a esquerda de novo. Tem uma escada ali, tem um buraco com uma escada embaixo. Esquerda, aí, ó. Desce aí. Desce aí. Não, não, mas... Ai, caraca. Descer assim é foda, né? Agora, ó. Vai devagar, vai devagar. Eles estão lá na alfa, eles estão na alfa. Não é na B. Então, vira a direita aí. Vira a direita ali, vira a direita aí. Ai, 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 ai. Tá lá dentro o negócio. Ah, ele já tá quebrando ali. Ah. Ganhamos. O Gui ofereceu... Foi de... Beat. Boa, japonês. E o Victor Zimmermann, ele falou que o Gui profetizou que o planeta ia ser o First Blood. E foi isso que aconteceu, ó. Eu fui mesmo o primeiro? Eu fui, né? Sim. Ah, gente, fala sério. Tá chanquinha, não deu certo. Não deu. Ó o japonês da federal ali. Não, mas foi boa, foi boa. Vocês viram o meu headgear do Tachan? Olha que da hora. Ó. Da hora, da hora. Pessoal... Manda beijo. Ah, é verdade. Eu tava olhando na tua tela de novo. Tem que parar de fazer isso, né? Tem que parar de fazer a minha tela. Luiz, volta aqui então pra gente. Essa foi a live de hoje. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que ainda tem sorteio, hein? Se você ainda não participou, essa é a sua chance de entrar no nosso grupo do Facebook, clicar lá no post, colocar alguma coisinha que a gente vai sortear. E quem vai sortear pra você é o seu Gui. Mas antes, Gui, queria que você contasse um pouquinho pra gente. O que você faz no seu canal? Por que as pessoas iam querer assistir o seu canal? O que as pessoas querem? O que as pessoas gostam de jogos antigos? Ou de assuntos aí da atualidade? De assuntos da sua vida também? E de jogos aí que dão uma certa nostalgia na gente? E todas essas coisas mais. Tem algum projeto novo pro seu canal? Alguma coisa nova que você quer trazer? Ou alguma novidade? Alguma coisa que você quer relembrar? Que as pessoas vejam aí? Caraca, isso me lembra aqueles programas de jornalismo que o jornalista fala uma pergunta quilométrica, tá ligado? O cara começa a falar e tira o microfone e pergunta de novo. Ah, desculpa aí. Não, é que tipo, as vezes a gente fala assim, ah, fala um pouquinho sobre o seu canal e tal. Só que as vezes a pessoa tem um projeto que é tão legal e que as vezes esquece de falar, né? Conta spoiler, conta spoiler pra gente, vai. Bom, na verdade é assim, o meu canal, ele sempre foi focado desde a criação dele na Nintendo, né? A Nintendo tem uma relação muito complicada, não só com o YouTube, mas com a internet em si. Eles protegem de uma maneira agressiva as diretrizes autorais deles, né? Mas eu consegui fazer umas parcerias aí, né? Dar uns rolés. E aí eu trago os principais jogos que vão lançando. Então, tipo, o Wii U, o 3DS, eu tenho a placa de captura dele há uns três anos já. Uma pergunta, como é que você pegou essa placa, Gui? Você falou com o Jato com eles ou você comprou em algum outro site? Não, não, essa placa, ela é feita lá no Japão, cara. Tem que encomendar de uma loja lá, é um site que é aberto pra todo mundo, tem bastante unidade e tudo mais, né? Só que é caro, sabe? Tipo, a placa, ela custa uns 550 dólares. Tá. E aí soma mais o frete e mais o imposto, né? Porque sempre taxa, né? Cara, é o preço de uma GTX 1080, cara. Tem isso, tem isso, tem isso. Dá basicamente isso. Pensei muitas vezes em comprar essa placa, mas aí... Todas as minhas gameplays com 3DS eu gravei da tela. Da tela mesmo. É a maior alternativa, né? Nem me fala aquela dor nas costas que dava pra gravar em que nada. É, assim. Cara, eu peguei um livro gigante da minha irmã e eu colei a base do 3DS nela. Não o 3DS, tá? A basezinha que veio pra recarregar e eu jogava sem mexer. Sem mexer o 3DS, então mexia o dedinho. Nossa. Ué, é lá, é de porra, cara. Caramba. Enfim, projetos aí. Bom, assim, ó. Projetos, basicamente... Agora eu finalmente comecei a trabalhar com o editor, né? Eu tava postergando, postergando, mas agora não tem mais como, né? O nível de produção audiovisual no YouTube subiu muito. Acho que quem não começar a se renovar vai ficar pra trás, né? Então eu tô criando uma série de quadros, mas eu tô testando, assim. Eu testei poucas coisas ainda. Eu testei coisas mais tradicionais, tipo as próprias listas e os reviews. E eu testei também algumas coisas explicando enredo de jogos e tudo mais, mas, tipo, ainda é aberto. Eu tô testando vários modelos pra ver o que o pessoal mais gosta. Legal. Eu sei que é bem difícil desenvolver algo que não exista no YouTube ainda, mas que não exista no YouTube Brasil é possível. Meio que importar alguns conceitos, né? Teu editor é Caio, não é? Isso. Ah, eu fui lá no workshop do Rick e ele tava ajudando o Rick lá. Lá em Santos. É, pode crer. Até eu conversei com o Rick aí, que me recomendou, e até agora tá indo bem. Olha só, que amorzinho. Ele é bem novinho, parece bastante talentoso. Então é isso aí, pessoal. Acessem também o canal do Guiosque, que participou aqui hoje com a gente, foi um cara muito legal, e estourou no Rainbow Six, hein? Só se for a cabeça dele, né? Ai, olha a sensação. Estourou, não posso ter sentido, tipo, eu não tô com o sentido meio... É. É, putz. Levou uns headshots da hora aí. Não, mas eu vou dizer uma coisa, eu fui melhor do que eu tinha certeza que eu iria. Eu achei que ia ser um transe. É que quando você é a mochila, é fácil, né? Então, acontece, é normal. Eu tô sabendo, tô sabendo. E, ó, antes da gente fazer o sorteio, também eu queria mostrar uma montagem muito legal do nosso amigo Vitor Zimmerman, que ele tá sempre aqui na live, tá sempre lá no grupo do Facebook. Você vai dar muitas risadas com ele. Palmas pro Vitor Zimmerman. Muito bom, muito bom. Palmas, Vitor. E deixa eu mostrar um negócio muito legal que ele fez agora em segundos. Olha só, esse Vitor Zimmerman é muito legal, esse cara. Ó, Luiz, troca aqui pra essa câmera muito bacaninha, que ele fez... Aí, dá pra ver, dá pra ver. Aulinha de Rainbow Six com o Panetone, que está ganhando mais alunos, olha só. Tem o Fiaspo. Temos aqui o Fiaspo. E o Gui, que estão aprendendo com a aulinha do Panetone. E eu sou o apoio moral ali, né? Muito bem. Você é o Gui, é. Vai lá, galera. Mas pra aprender, tem que falar com alguém que escreve jogar, né? Não adianta, né? E é isso aí, pessoal. Bora pro sorteio? Bora. Aqui, eu vou precisar que você me fale um número e uma letra. Número de quanto a quanto? Depende, né? Aí... O que você quiser. Nossa, um bilhão, trezentos e quinta mil... Desde que eu saiba escrever o número, tá certo. Três, quatro, nove, oito, xis. Tá. Vai ser mesmo, hein? Eu tô curioso. Eu não sei como vai funcionar isso aí, hein? Três... Quatro, oito, nove, xis. Peraí, por que que na foto o Panetone tem seios? É, eu tenho peitinhos. Eu tenho peitinhos. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Até bom, enquanto a Haru pensa aí, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tem nossos bonequinhos, ó. Tem a Haruzinha aqui. E tem o Panetone aqui. E o Panetone, eu não sei por que nosso artista tofu... Ah, não tem quatro horas, vai zoar. Hã? Não, é que ele pediu três, quatro, nove, oito. Só que, tipo, daria pra fazer, mas vai ficar um número estranho. Um número, então. Eu não tô entendendo, cara. Trezentos e noventa e seis. De zero a dez, por favor. Não, de zero a nove. Eu queria fazer vários, assim, pra ficar um negócio realmente aleatório. Daria pra fazer, só que não tem tanta gente que participou ainda. Quatro. Tudo bem. Um, dois, três, quatro. Cadê o quatro? Ela tá fazendo, tipo, uma bruxaria. Eu tô fazendo mega bruxaria. Então, galera, ó. Como o Gui falou, eu tenho peitinhos aqui, tá vendo? O Panetone tem dois... Mamilos. Mamilos. Polêmico. Avantajados aqui embaixo, tá vendo? Só que eles tão bem pra cima, né? Você vê que... O da Haru tá mais pra baixo que os seus, né? É verdade. O meu tá, tipo, né? A gente não pode negar a natureza, né? É isso aí. É que eu botei um sutiã por baixo. Uma subidinha ali, ó. Você colocou no Invisible Bra. Exatamente. Ó, você tá sabendo. Ó, bicho, ó. Aqui foi o assunto da live da... Da Nive, é verdade. Ah, é? Pô, preciso ver essa live, cara. Invisible Bra. E como o Invisible Bra deixa... Não sei. É com chulé. Eu nunca usei Invisible Bra, mas... De qualquer forma. E temos aqui quem ganhou o nosso sorteio. Que foi hoje o Diego Almeida. Parabéns, Diego. Diego Almeida, parabéns. Chega de bola. Chega de bola. Parabéns. Isso aí. Logo mais aí eu vou mandar pra você o... Eu vou escrever aqui, parabéns. Você ganhou. Yes. Que ânimo. Isso aí. Ah, não, mas olha, olha. Que animado. É, eu tô vendo. Tá bem animado. O Haru, como é que faz pra seguir você, então? Pra galera poder assistir. Pra me seguir, você pode entrar lá no meu canal. Luiz. Calma, calma. Que maravilha. Muito bem. Eu tenho o canal da Haru no YouTube. Eu acabei de postar 5 dicas de animes de terror pra você ver. E aí, no seu final de semana. Olha essa coisa maravilhosa. E nas outras redes sociais, em todas elas, é raro digli, digli, digli. Paf, se você jogava pokémon. Se não, você pode colar aqui embaixo. Tem aqui no STP maravilhoso que o Luiz fez. Olha só. Você cola aqui embaixo. A pessoa pega uma cola prit. Não, você usa isso aqui pra não cola. Ah, tá. Tá bom, tá bom. O melhor foi que o Gui ficou sério. Eu fiz tipo... Luiz, e você? Não, fala você que hoje é dia especial, né? Como assim? Hoje é sexta-feira. É, hoje? Ah, é. É. O Luiz, ele tá todo despertinho, né? Tá todo tapadinho hoje. Então tá bom. A galera me lembra, porque eu já tinha esquecido também. Galera, eu sou o Panetone, como tá ali embaixo, ó. Arroba Panetone. Me procura lá no Twitter e no Instagram. E hoje, sexta-feira, é especial também pra mim, porque eu soltei o vídeo de Rainbow Six. Agora há pouco, às 19 horas. Faz muito pouco tempo. E aí, galera, bora dar deslike lá, hein? É, valeu. Não, não fala isso. Eu acho que pra compensar essa sacanagem, eu acho que o Gramiosa devia fazer propaganda no meu canal lá no Twitter dele. É só colocar, ó, galera, segue aqui, Panetone, joga muito de Rainbow Six aqui. É, o grande problema é que porcaria já basta ver o canal. Ai, meu Deus. Não, mas é mais uma porcaria, não tem problema. Pode colocar lá, que é legal. Vai lá que eu joguei de Glass hoje, certo? Galera, foi o operador mais pedido do meu canal. Não foi Tachanka? Não, porque eu Tachanka foi um dos primeiros que eu fiz. Então a galera não pediu mais o Glass. A galera queria muito ver pra saber jogar, não sei o que, não sei o que lá. Então vai lá assistir, porque tem umas dicas bacanas ali de como jogar de Glass. O meu canal é o Panetone, exatamente como tá escrito ali embaixo. Então vai lá, segue nós, e é isso aí. É isso aí. E se você quiser ver qualquer live do UbiTV, você pode acessar o nosso canal UbiTV Brasil. Todas as lives que nós já fizemos, inclusive essa aqui em breve, estará no nosso canal UbiTV Brasil no YouTube. Falta falar do Guilherme as redes dele, né? Não, mas tem mesmo. Ah, a gente falou. Você já falou? Ah, então tá bom. Então tá bom. Mas pode reforçar aí, Gui, hein? Tá aí. É, basicamente, meu canal tem o meu nome, o que é... Oh, Jesus! E travou. E morreu. Morreu. O meu Instagram não tem, porque é algum desgraçado, né? Ele foi lá e criou. Não, peraí. Ele postou há três anos e ele não posta mais. A gente não ouviu metade do que você falou, porque cortou. É, fala, fala de novo. Beleza. Canal Guilherme Os, Twitter a mesma coisa, e Instagram Guilherme ponto Os. Porque tem um cara ali que pegou, né? Esse ponto é bem irritado, né? Ponto Os. Ponto, ponto! Muito bem, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Calma! Calma, calma. Opa, é? Vocês podem me seguir, Ploco. Hoje tem uma coisa muito especial aqui, né, Luiz? Conta pra gente o que que tem. Tem uma rodada de piadas aqui, ó. De minha. Ai, meu Deus. Ótimas piadas. Ai, cara. Stand-up do Luiz, né? E vocês podem me seguir aqui, mandem piadas aqui. Inclusive, tô lendo aqui, ó, da Harumi Hatai, que ela me mandou durante a semana inteira várias piadas. Muito obrigado, Harumi. Vou ler só as delas. Hoje é temático dela. Aqui, ó. Qual que é o planeta que recebe nude? Peraí. É o Plutão? Não. É, faz sentido. Não, não. Faz sentido. Não, ah, droga. Mas é o Plutão do planeta, né? É o Vênus. É. Ah, mano. É que você passa. Tem poucos planetas, velho. É que eu fui na ordem inversa, né? Vocês vieram de trás, vocês já... Opa. Opa! Eita! O que é isso? Polêmica. Aqui, ó. Qual foi a declaração de amor que a Terra fez pra Marte? Declaração de amor que a Terra fez pra Marte? Uhum. 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 Vou a Marte pra sempre. Nossa. Caramba. O difícil dessas piadas é que a gente não pensa no óbvio, né? Eu tava pensando, tipo, da hora que tá de Marte, que é irregular e pá. Nossa. Nossa. Eu não sei o que que é pior. A Haruvia. Aqui, ó. Eu não esqueço essas piadas, né? Qual é o estilo de música favorito dos Flintstones? E a Badabadu. Não. A Rocha. É mesmo. A Rocha? E aqui, ó. Comprei um... Última. Essa aqui é do Marcos Cássaro, que ela mandou pra mim. Comprei um tablet pra cuidar do meu filho. É um iPad Atra. Nossa. É isso, galera. Muito obrigado. Ai, gente. Valeu. Um beijão. Até a próxima. E vocês e a gente se vê até mais que vem, hein? Valeu, Gui. Não foi de que essas piadas. Tchau, Gui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. E aí, gente.